Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei Tubarão, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer estar te recebendo aqui no meu carduno. Então vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui me ajuda, vai logo se inscrever no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com meus amigos, porque ó, quanto mais gente vocês trazem pra esse cardume, mais forte ele fica, e ele ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você. Então ó, espalha esse cardume, traz mais gente porque ele fica mais forte, tá? Ah, e assim, se você puder virar membro do canal, também ajuda um monte, tá? Então assim, hoje é um dia massa, porque hoje a gente vai falar sobre as verminoses, ou melhor, eu vou falar sobre uma verminose, sobre um tipo de verminose, porque o que que acontece? Quando a gente trabalha com as verminoses, vocês vão ter que lembrar que verminoses nada mais são do que um grupo de doenças que são provocadas por vermes. E quando a gente trabalha com esses animaizinhos que nós chamamos de vermes, a gente vai ter que lembrar que nós vamos estar trabalhando com dois filhos, tá? O filo dos vermes platelmitos e o filo dos vermes nematelmitos. De maneira geral, o verme platelmito é aquele verme que tem corpo achatado. E o verme nematelmito é aquele cara que tem um corpo cilíndrico. Então, doenças provocadas por esses animais, nós chamamos de verminoses. Mas assim, eu não vou falar de todas agora, tá? Eu vou falar de uma que aparece muito nas provas por aí. E assim, não é qualquer doença não. Olha pra cá pro quadro. Presta atenção. Hoje eu vou acabar com todos os teus problemas sobre a teníase. Aí veja o que é que eu preciso que vocês não esqueçam pra prova nenhuma, tá? Sempre que a gente trabalhar com a teníase, você vai ter que lembrar que primeiro, a teníase é uma doença provocada por um platelmito. Ó, é uma doença, peraí, provocada por um platelmito. Deixa eu botar aqui, deixa eu botar, pronto, agora. Ó, é uma doença provocada por um platelmito. E lembrem, tá? Platelmito é aquele verme que nós consideramos, ó, como verme de corpo achatado. Lembrem que isso aqui, ó, é um verme achatado. Geralmente a gente não erra questões de platelmito, quando você lembra que ele é um animalzinho de corpo achatado, tá? E assim, o platelmito, ou melhor, os platelmitos que são responsáveis em provocar a teníase, só é você lembrar. Teníase, tênia. Então, são as tênias. Aqui, ó, são as famosas tênias, que vulgarmente a gente conhece como solitárias, porque, olha, esse animal, por incrível que pareça, ele é tão grande dentro do intestino humano que só tem um. É um animal solitário. Ah, mas não precisa de um casal, não. Não, ele é hermafrodita. Ele é monóico. Ele mesmo produz os dois gamitas. Ele mesmo realiza a auto-fecundação. Então, por isso que a gente chama de solitário. Que aí tem um detalhe, tá? A gente vai ter dois tipos de tênias. Ou melhor, os dois principais tipos de tênia, as duas principais espécies de tênia que eu preciso que vocês lembrem que provoca a teníase, são, olha pra cá, eu vou ter a tênia sólion e eu vou ter a tênia, preste atenção, saginata. Eu tenho a tênia sólion, a espécie tênia sólion e eu tenho a espécie tênia saginata. Aí você pode dizer assim, ô tubarão, eu tava vendo esse outro lugar e tem uma que tem um hospedeiro que é o porco, né? Tem uma que tem um hospedeiro que é o boi. Não tem isso, né? Tem, monstro. Tem uma que nós adquirimos principalmente com a carne do porco. Tem outra que nós adquirimos principalmente com a carne do boi. Mas aí o que é que eu preciso que vocês tomem cuidado? Olha, Andrei, tem uma dica pra eu gravar isso e não errar isso? Tem. Você vai fazer assim, ó. Presta atenção. Tênia sólion, tênia saginata. Olhem só pra palavra. Sólion e saginata. Aí você faz assim, ó. Palavra menor, hospedeiro, menor. Palavra maior, hospedeiro, maior. Por exemplo, sólion e saginata. Qual é a palavra menor? Sólion. Aí, ó. Sólion é a do porco. E aí, palavra menor, hospedeiro menor. Sagenata. Olhem. Sagenata, a palavra é maior. Se a palavra é maior, então o hospedeiro é maior. Aqui é o boi. Porco e boi. Beleza? Aí, o que acontece? Como eu estava dizendo a vocês, só pra vocês terem uma ideia, que como esse animal realmente é grande, esses vermes, eles variam de tamanho. Podendo atingir até 12 metros de comprimento dentro do intestino. É absurdo o tamanho desse animal. É absurdo, tá? É por isso que ele tem o nome de solitário. A gente só aguentar um. Nós só aguentamos um. Tá? E um detalhe. Quando esse animal, ele está dentro do intestino humano, ele provoca no portador, olha, aparente estado de desnutrição. Ele provoca aparente estado de desnutrição, claro. Imagina aí um animal com aproximadamente 12 metros, puxando teus nutrientes. É como se tu tivesse dentro de tu um filho gigantesco. Só lá, sugando teus nutrientes. Então, por mais que você coma, ele vai sugar tudo. Por isso que as pessoas dizem, quando a pessoa come muito, vai dizer, meu Deus, esse cara parece estar com uma solitária. É. A solitária que está aí. Mas, olha, por causa dessa desnutrição, você ainda vai ter um emagrecimento. Cuidado com isso. E, olha, e esse emagrecimento, claro, ele vai levar o paciente ao depalporamento, ó, ao deupaperamento, ou de, ó, depalperamento físico. Quase que não sai. Ou seja, o físico do cara, a estrutura física do cara vai diminuir. Tá? E, olha, é um animalzinho que, por incrível que pareça, é chato, viu? É uma verminose chata. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu colocar algumas imagens aqui. Vê. A gente tem isso aqui. Quando a gente pega esse animalzinho, para quem nunca viu, por incrível que pareça, o corpo dele vai ser dividido, tá? Olha. A cabeça desse animal, preste atenção, a cabeça desse animal é chamada de scólex. Quando vocês pegam esse termo, scólex, isso aqui é a cabeça do animal. E deixa eu logo dar uma dica, tá? Nessa cabeça aí, eu tenho, veja, eu tenho ventosas e ganchos. Se na cabeça, ou melhor, se no scólex eu tiver ventosas e gancho, pode ter certeza, é a tênia do porco, é a sóleo. É a espécie tênia sóleo. É a do porco. Agora, se na cabeça tiver só ventosas, só ventosas, então é a tênia saginata, é a do boi. Nós conseguimos diferenciar, veja, nós conseguimos diferenciar visualmente a espécie tênia sóleo da espécie tênia saginata olhando para a cabeça, tá? Se na cabeça tiver gancho e ventosa, sóleo, ou melhor, tênia sóleo. Ah, só tem ventosas, tubarão. Tênia saginata. Cuidado com isso, tá? Depois eu vou ter, olha, depois nós encontramos o pescoço ou colo, tá aqui, e depois você vê todo o corpo. Veja que o corpo dele, olha, o corpo dele é todo dividido em quadradozinhos, ó. É todo dividido em quadradozinhos. Cada quadradozinho desse é chamado de progloques. cada quadradozinho desse é chamado de progloques. Aí o que é que eu preciso que vocês tomem cuidado? Olha, os progloques que ficam mais próximos do pescoço, a gente vai dizer que são progloques jovens. Dentro desses caras, a gente ainda não tem a reprodução. A gente não tem a autofecundação. Porque, olha, é dentro desses progloques em que você vai ter a produção do gameta masculino e do gameta feminino e vai acontecer a autofecundação. Ou seja, é dentro desses progloques que você vai ter a reprodução desse animalzinho. Lembrem que eu disse no começo, esse animal é monóico. Olha, esse animalzinho aqui, ele é monóico. Andrei, monóico é a mesma coisa que o quê? Lembrem que monóico, para quem acompanha todas as minhas aulas aqui lá na playlist de reprodução tem, lembrem que esse animal é hermafrodita. E quando você diz que esse animalzinho é hermafrodita, ou monóico, é porque o mesmo animal, ele vai produzir os dois gametas. Ele vai produzir os dois gametas. Aqui você vai ter o gameta masculino e aqui você vai ter o gameta feminino. Então, dentro desses progloques vai acontecer a autofecundação. Agora, não vai ser nos progloques jovens, vai ser nesses progloques que são, que estão mais distantes do colo ou pescoço. Ó, vai ser nos progloques maduros, ou maduras. Aí, depois que acontece a reprodução nesses progloques maduros, eles vão se encaminhando mais para o final do corpo. Sabe por quê? Porque na medida que nós, os pedeiros, no caso, definitivos, começamos a defecar nas nossas fezes, ó, eles vão eliminando, nas fezes do hospedeiro, ele vai eliminando esses proglotezinhos, ele vai soltando esses proglotes. Aí, o proglote, ele vai nas fezes como se fosse uma bolsa de ovinhos. É desse jeito que ele se reproduz. na medida que nós, os pedeiros, nós defecamos, se a gente estiver contaminado por esse animal, o que é que vai acontecer? Ei! Ele vai liberando esses proglotes, os proglotes que ficam mais perto do final do corpo dele, que são os proglotes que estão cheios de ovos que passaram pela fecundação, tá? Ah, e um detalhe, lembrem que esses ganchos e ventosas, ou só ventosas, são usados para fixar o animal na parede, para fixar o animal na parede do intestino. Vejam que nessa imagem aí, nessa imagem, nessa endoscopia intestinal, ou nessa endoscopia dentro do intestino, nessa imagem do intestino, ele mostra muito bem o animal. Isso aqui é o animal. Vejam o animal sozinho, passeando dentro da luz intestinal, da luz entérica, tá? Aí, olha, para vocês verem mais imagens, aqui, como eu já tinha dito para vocês, olhem, vejam, aqui eu tenho o scolex, se tiver gancho e ventosa, é o que, monstrinho? é a sólion. Lembrem que a sólion é a do porco. É do el porco. É do amigo porco. Agora, se tiver só ventosas, então é a saginata. Aí, essa saginata é exatamente do amigo boi. Eu não falo boi ou vaca, tá? Pelo amor de Deus. Porque tem gente que eu falo boi, aí o cara segue a rixa. Meu Deus, André disse que é só boi. Vaca não tem não, meu filho, boi e vaca, tá? E na outra imagem, você tem essa imagem mais perfeita aí, Porque você tem... Ah, lembrem que cestoda, quando ele fala do cestoda aqui, isso aqui é exatamente a classe do animal, tá? Porque lembrem que a tênia, ela está no filo dos plateumintos. E dentro do filo, a gente divide o filo em classes. Aí, a classe dos... Olha, a classe das tênias dentro do filo dos plateumintos é a cestoda, tá? Cuidado com isso. Aqui a gente fala até da taxonomia do animal que provoca doença. Aí, olha, aqui eu tenho, ó, proglotes imaturos, que são aqueles que ficam mais próximos do pescoço. Acabei de mostrar a vocês. Vejam que eles são pequenininhos. Aí, olha, quando eles vão aumentando e se distanciando do pescoço, você tem os proglotes, ó, maduros. Tá aqui. A gente vai ter os proglotes, deixa eu botar aqui, ó, maduros. E são exatamente aqui onde vai acontecer a autofecundação. Que depois, ó, ele vai virar um proglote grávido, que é onde a gente vai encontrar um monte de ovinhos, tá? O estróbilo, quando a gente usa esse termo estróbilo, é exatamente o proglote, tá? O estróbilo é o proglote, é essa capacidade de dividir o corpo, essa estrobilização. É você dividir o corpo em pedacinhos, tá? E a gente chama esse proglote de estróbilo. Beleza? E mais imagens aqui pra você ver. Pronto, aqui, ó. Proglotes achados nas fezes de um paciente. Olha o tamanho do proglote. E aparece a tubarão? Aparece. Exame parasitológico aparece, tá? Tranquilamente. Olha os proglotezinhos aqui. Ó, e aqui eu tenho uma imagem. Vê o músculo bovino, ó, e o ciste cerco. Andrei, o que é o ciste cerco? É a larva. Isso aqui é uma tênia que acabou de sair do ovo. É uma larva. Então, cuidado com essas carnes, tá? Cuidado com essas carnes contaminadas que viram e mexem. Se você não sabe de onde vem, de onde é a procedência da carne, você pode se deparar nisso. Ó, o ciste cerco é a larva, tá? É exatamente o animalzinho que acabou de sair do ovinho. Ó, é o ciste cerco. O ciste cerco é a larva das tênias, tá? É a larva das tênias. Ah, e um detalhe. O ciste cerco da tênia sóleo, que é a tênia do porco, quando o ovinho se eclode no nosso intestino, cuidado que o ciste cerco da tênia sóleo pode subir para a cabeça humana, provocando uma doença no sistema nervoso, provocando uma doença no cérebro que a gente chama de ciste cercoz. Agora, é a larva da tênia do porco e essa ciste cercoz mata, tá? Cuidado com isso, mata muito. E se não matar, pode causar bastante sequela, tá? Mas depois a gente fala na ciste cercoz. Ó, aqui eu tenho outras imagens, ó. Tá aqui. Outro ciste cerco na musculatura. E aqui, ó. Vê o ciste... Aqui, essa imagem é perfeita, ó. Vê o ciste cerco nascendo do ovinho. Ó, você pode ver, ó. Ele tá saindo. A cabeça jovem aqui e ó o corpinho dele saindo. Você pode ver, ó. Ó ele saindo aqui do ovo aqui, ó. Perfeita essa imagem aqui, ó. Vê ele saindo aí. Você pode ver que ele tá desinvaginando. Ou seja, ele tá saindo do ovinho. Ele tá nascendo. Ó, coisinha linda, né? Vê, coisa linda, coisa emocionante. O nascimento tem um velho, tá? E depois dessas imagens, ó. O que é que eu preciso que vocês saibam? Aqui a gente tem o ciclo. Não tem jeito. Aí você tem aqui, ó. Deixa eu só aumentar um pouquinho pra gente acompanhar melhor aqui. Ó. Vamos começar aqui. Vê. Eu tenho exatamente... Presta atenção. Olha. Primeira coisa. Ovos ou proglótides grávidos liberados nas fezes do ambiente. Ou seja, o hospedeiro, ele vai... Presta atenção. Ele vai e libera. Nós, hospedeiros, nós liberamos isso aí. Esses ovinhos, ou seja, essas fezes contaminadas, elas... Essas fezes contaminadas pela tênia, ela vai contaminar o ambiente dos animais. Tanto o ambiente onde você tem os bois, ó, como você tem os porquinhos. Aí o que é que vai acontecer? Quando esses animaizinhos... Presta atenção. Quando esses animaizinhos eles vão ingerir, quando eles fazem a ingestão principalmente de alimentos de origem vegetal, claro, quando eles fazem a ingestão lá da sua comida, a comida desses animaizinhos podem estar contaminadas pelas fezes de uma pessoa que tem tênia. E essas fezes vão estar cheias de ovinhos. Aí o que é que acontece? Esses animais, ó, engolem esses ovinhos. Aí, depois que esses animais engolem esses ovinhos, principalmente com a vegetação e água contaminada, aqueles locais que não tem saneamento básico e as pessoas fazem a necessidade ou no mato ou na água. Aquela coisa, ah, caga no mato, caga na água. Aí o perigo, tá? Aí o que é que vai acontecer? Esses animaizinhos, ó, os ovos eclodem no intestino. Os ovinhos vão abrir no intestino. Vai nascer o verme no intestino. Aí o vermezinho vai para a musculatura. Aí, olha, na musculatura você vai ter, ó, desenvolve o cisto e cerco nos músculos. Aí vocês sabem que os músculos desses animais são usados como a nossa carne. Nós nos alimentamos da musculatura desses animais e nós chamamos isso de carne. Aí o que é que acontece? Aí a gente vai e se alimenta dessa carne ou mal cozida ou mal assada. Aí sabe o que é que acontece? O cisto e cerco não morrem. Essa larva vai direto para o nosso intestino e quando essa larva chega no nosso intestino ela começa a crescer. Lembrando que, olha, a cabeça da tênia sole ou a cabeça da tênia saginata pregam no intestino, começam a puxar nossos nutrientes e na medida que elas vão puxando os nossos nutrientes elas vão crescendo, aí o corpozinho, ó, ele vai crescendo até chegar um verme adulto dentro do intestino que aí a gente sabe que pode passar tranquilamente, pode chegar até mais ou menos 12 metros de comprimento. Então, é um ciclo simples. Veja, é um ciclo simples, mas eu preciso que vocês tomem cuidado com esse ciclo, tá? Lembrando que nós vamos liberar eles nas fezes. Cuidado com isso, tá? Começa geralmente a partir da gente, beleza? E olha, aí aqui eu coloquei porque tem questões que cobram isso de vocês, prevenções. Aí tem várias formas de prevenção. Primeira forma, coma somente carne e embutidos bem fritos, bem cozidos ou bem assados. Procure comprar carnes com selo de inspeção, ou seja, você só vai comer principalmente carne de porco se você souber da procedência da cozinha. E um detalhe, tá? Carne de porco não se come mal passada. Não existe comer carne de porco mal passada. A bovina já é perigosa, de porco muito mais, tá? Depois a gente tem Lave muito bem frutas e verduras consumidas cruas e tenha cuidado com a água de beber pois podem conter ovos da solitária porque você num local que não tem saneamento básico é aquela história. O cara pode evacuar na água evacuar perto de uma determinada plantação e você faz o consumo desse alimento ou dessa água com os ovinhos, tá? Toma cuidado com isso. Com isso, use somente água de fontes limpas ou água fervida filtrada ou tratada para consumir a limpeza de alimentos e utensílios, tá? Tranquilo? Lave as mãos antes das refeições antes de preparar e comer os alimentos e sempre depois de ir ao banheiro principalmente, tá? É impossível você pensar que vai no banheiro não vai lavar a mão e vai consumir alimento pelo amor de Deus. Use corretamente o sanitário e lave sempre as mãos depois de fazer suas necessidades. Acabei de falar. não faça suas necessidades ao ar livre caso seja preciso enterre as fezes. Infelizmente até aquelas pessoas que não tem condição de morar num ambiente que tem saneamento básico tem que ter esse mínimo cuidado de enterrar os seus escretas. Eu sei que pode ser até chato ou constrangedor a gente falar isso mas infelizmente até essas pessoas que não tem essa possibilidade tem que tomar cuidado com os seus escretas. Não use água contaminada com fezes ou esgoto para molhar a horta. Eu mesmo eu já vi por exemplo principalmente em beira de estrada que tem um canal perto as pessoas pegam água do canal para molhar a horta. Cuidado, tá? Isso pode contaminar a horta. É por isso que quando a gente compra esse tipo de alimento a gente tem que tomar muito cuidado com esse alimento porque a gente não sabe a procedência nem da água da plantação. E que porcos fechados em chiqueiro. Os porcos criem fechados em chiqueiro para você diminuir a contaminação do animal. Beleza? Essas são as principais formas de prevenção. Tá? Ou seja, você vai prevenir. Agora, caso você tenha diagnóstico e tratamento. Como é que é diagnosticada a tênia? Diagnosticada por meio da análise dos sintomas do paciente e exame de fezes. Lembrando, viu? Que esses exames de fezes aqui é aquele da paracetologia. ou como a gente fala exame parasitológico que é o exame de fezes, tá? Ele vai analisar as fezes para ver se tem os proglotes ou os ovinhos que lá a gente consegue determinar. No qual análise a presença dos proglotes e ovos no material. Porque lembrem que não necessariamente você vai encontrar o proglote. Você pode encontrar o ovo do animal também, tá? Cuidado com isso. E tendo a doença o tratamento é medicamentoso quase que não sabe essa palavra. E geralmente por uso de vermes furgos. Que aí a gente tem dois muito conhecidos. Agora, pelo amor de Deus eu não estou mandando ninguém tomar medendazol e ninguém tomar albendazol. Eu não estou prescrevendo remédio para ninguém, tá? Até porque você pode ser alérgico. Procure um médico só com prescrição médica. Mas aí são dois exemplos de medicamentos que se você não tiver não tiver alergia geralmente o médico vai prescrever, tá? E aí o tratamento é muito fácil. Agora, olha só um detalhe o tratamento desse verme ele tem que começar e tem que terminar. Sabe por quê? Quando você começa o tratamento com esses medicamentos desse animal como o corpo dele eu mostrei aqui, ó como o corpo dele é muito grande na medida que você vai tomando o medicamento ó, o medicamento ele vai meio que destruindo o corpo desse animal. Mas tem hora que você quando o animal vai diminuindo de tamanho os sintomas vão melhorando. Aí tem vezes que você acha que já matou o verme e você para o tratamento que o médico prescreveu aí quando vê sobra só a cabeça. Se você acabar com o corpo dele todo e sobrar só a cabeça onde provavelmente você não vai ter sintoma nenhum mais aí você vai parar de tomar o remédio cuidado que tudo pode voltar. Então por isso que olha tratamento prescrito pelo médico pelo médico tem que se cumprir todo. Tem que se cumprir todo, beleza? Então isso é a danada da teníase. Essa é a danada da teníase. Beleza? Olha tu gostou? Eu espero que eu tenha te ajudado sobre essa doença e eu tenho certeza que se você prestou atenção em tudo eu te deixei sem dúvidas sobre a teníase. Você não erra mais nenhuma questão sobre a teníase. Beleza? Tranquilo e assim não esquece de ajudar o que o tuba. Se tu gostou se eu te ajudei se inscreve aí no canal dá um like aí só o like o like ajuda muito para deixar um comentário também dentro do moral aumenta muito o engajamento. Agora olha a principal ajuda que eu peço a vocês traga mais gente para o cardume traga mais gente para o canal porque quanto mais gente entra no cardume mais forte ele fica e ele ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. Então menino menina beijo do tubarão viu? Valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma